O se fulano março no abril, posto saúdico maluá, registro moras respiratória aguda, hamutu, krihuntolu, atosrua, limanulú, ressinado. Respiratória aguda, hamutu, sribu, similar astúdio, púlpulso de lápam, 1980. Tui se fulano março, posto saúdico maluá, luciada costa teten, o se fulano março, posto saúdico maluá, registro paciente hamutu, rihunualu, atos, tolu, limanulú, ressinlima. E a fale fulano abril, registro paciente hamutu, krihunrua, atosrat, nenulú, ressinhito. Liuzi paciente, nebe registro etanmoras, nebe asma, respiratório ou aguda. Respiratória aguda, hamutu, sribu, similar astúdio, púlpulso de lápam, 1988. E han santama manço a casa, mora, seru, selu, kanta, hamutu, nove mil, trezentos, dezessete. E total visitantes, nebe asma, fulano, março, nenia, oito mil, trezentos, dezessete, cinquenta e cinco. A fale fulano abril, nenia, e a área respiratória aguda, mil, duzentos, setenta e seis. E mora, selu, selu, quatro mil, quinhentos, sessenta. Total visitantes, nebe asma, e acesso ao reposto saúdico maluá, dois mil, quatrocentos, sessenta e sete. E t'arefe, o fale, para visitantes, ne? O si março, nenia, mas as, e tu, as, e, nena bem aí. Me Бê, t'arefe, o fale, para abril, nenian, tun, ba e, dois mil, dê. Duz mil, quatrocentos, sessenta e sete. E dan, em, ki, t'aremos, o estadio, emergencia, o homoш, e visitar se não tem acesso à Monacida, não tem acesso respiratório. E está identificando a Monacida, mas também não tem acesso à saúde. rodilha-se sobre o posto saudadeira. Santina de Jesus, Domingos Suárez, STL News.